Com uma delegação composta por 58 pessoas, Matão está em Bebedouro participando da 21ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos, JORE. Cerca de 2 mil atletas de 36 cidades disputam modalidades como dança, vôlei adaptado, atletismo, tênis, tênis de mesa, natação, malha, truco, buraco, dominó, entre outros. Na quinta-feira, a primeira-dama Viviane Schettini acompanhou a equipe de Matão na abertura do evento. No primeiro dia, os atletas já conquistaram um excelente resultado. Nós estamos acabando de chegar, nós viemos de Bebedouro, onde hoje foi a abertura e as danças de coreografias lá, né? E Matão, graças a Deus e graças às nossas meninas lá e meninos, né? Nossos atletas, nós ficamos em primeiro lugar, medalha de ouro, com a presença da Lu Alckmin, porque é um evento da Secretaria de Esporte juntamente com o Fundo Social. É o JORE, né? Jogos Regionais dos Idosos. Então, foi só felicidade, muita alegria e eu estou, assim, muito feliz e foi inesquecível. E com quantas modalidades Matão participou? Ainda hoje, como foi a abertura, ainda vão ficar até domingo, vão ser 16 modalidades que os nossos atletas aí da terceira idade vão estar participando. Um investimento importante para a vida dessas pessoas, né? Sim, eu digo assim, são pessoas que poderiam estar em casa, né? Quietinha, em repouso, porque falam de terceira idade, mas os nossos atletas, eles nos surpreenderam, estão com todo fôlego. E eu falo que esses jogos, eles incluem novamente os nossos idosos na sociedade, através da atividade física, né? Que às vezes eles são excluídos, pensam que é só para ficar ali quietinho no canto, mas não, provaram mesmo que eles vêm, têm muita superação e mostram essa força, essa energia para a gente. E a delegação de Matão foi acompanhada aí com os professores também, né? Isso, a gente quer agradecer muito, foi muito empenho de muitas pessoas, assim, eu tenho até medo de citar nomes, mas eu não poderia deixar de agradecer a Juliana, a Ana Carolina, o Elci, o secretário Trigo, né? Sebastião Trigo, por essa oportunidade que deixaram, nos abriram as portas para que a gente pudesse trazer, então, Jóris, participar dos jogos lá. E só foi alegria mesmo, então, tenho que agradecer muito o esforço deles, foi muito pouco tempo, mas graças a Deus deu para mostrar que Matão ainda está na competição. São esses resultados que também elevam o nome da cidade aí por fora, né? Sim, com certeza. A gente chegou de quietinho, mas graças, assim, aos nossos atletas e a Deus, a gente conseguiu essa superação, então, pouco tempo, pouco recurso, que foi uma correria para roupa, para a contratação, né, da profissional, da Juliana, mas, assim, tudo no tempo certo e acabou acontecendo.